Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Hobbit, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, aperta o sininho, e rapaz, é de graça, é de graça, é de graça, é de graça, totalmente grátis, beleza? Seguinte, vamos falar um pouquinho sobre como anda, né, o nosso crossplay e nosso cross save, tá? Fiz um teste aqui com o nosso amigo Johnny, que é do Playstation, joguei com um amigo também do Xbox, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso daqui. Seguinte, guia de jogabilidade, esse link vai estar aqui para vocês no vídeo, tá? O que é a jogabilidade de múltipla forma? É um recurso destinado a unir o sistema origem de uma vez por todas, a gente se espera, tá gente? Estamos reunindo os temas de diferentes plataformas de todo mundo para jogar juntos. Foi assim, jogamos Playstation, ó, Playstation com Xbox, PC, Playstation, PC, Xbox, e aí vai, tá? Eu só não achei ninguém do Nintendo, tá gente? Por enquanto não achei, tá? O que é o salvamento? Ó, a gente vai ter o salvamento de progressão de múltiplataformas. O salvamento de progresso múltiplataformas refere-se a um serviço opcional, através dos quais jogadores podem levar parte do seu progresso de uma plataforma para outra. O salvamento de progresso múltiplataforma não está disponível no momento, tá gente? Mas manteremos a comunidade atualizada sobre quando eles poderão participar do salvamento de progresso múltiplataformas enquanto o desenvolvimento da jogabilidade múltiplataforma continua, beleza? Quais os recursos estão disponíveis na jogabilidade? Hum, isso aqui é legal, ó gente, ó, que interessante. Com o lançamento da jogabilidade múltiplataforma com autorização Preto da Lua, você poderá jogar missões no PC, Xbox, Playstation e Nintendo Switch. Junte-se ao esquadrão do seu companheiro teno ou acessando a múltiplas partidas públicas, tá, beleza? Beleza? Seguinte, também é um importante, tá gente? Olha o que acontece. Você tem que ativar, tá gente, ó. Pra ativar, ó, você deve ativar a configuração da jogabilidade múltiplataforma no menu de opções, permitindo que você junte-se ao esquadrão e use o gerenciamento de partidas públicas para completar missões com jogadores de outras plataformas ou desativá-las, tá? Você vai vir aqui, ó, tá vendo aqui? Vai ter uma opção, tem aqui, ó. Bem aqui, tá vendo, ó. Cross Plataforma Play, beleza? Você vai ter que deixar ativado, beleza gente? Show? O salvamento de progresso múltiplataforma está disponível atualmente? Não, tá não, gente, tá? O salvamento do progresso múltiplataforma será adicionado posteriormente, assim que o conjunto completo de recursos da jogabilidade for estabelecido. O que tá acontecendo, gente, ó? A gente tá no teste ainda de... Faz poucos dias, tá? A gente jogou bastante com o pessoal de Xbox e PC. Show de bola. Só que assim, eu não consigo ver, eu não consigo adicionar as pessoas ainda, não consigo adicionar como amigo. Não consigo ver ainda o status deles, né? Se ele... A estatística dele não consigo acessar, tá? E também não consigo mandar mensagem às vezes, tá, gente? Tá? E a dificuldade minha, sabe o que tá acontecendo? Quando alguém tem um nome com espaço no meio e mais outros nomes, tipo assim, vai... Marcelo Espaço Warframe. Quando tem esse espaço, alguns amigos conseguem chamar e eu não consigo chamar, não sei porquê. Quem tem espaço no nome, eu não consigo chamar. Beleza? É isso que tá acontecendo, tá? Tá, e também é o seguinte, ó. Quando você encontrar algum erro, gente, manda pra eles um feedback, tá? Show de bola. A matéria eu vou deixar completinha pra vocês aqui, tá? Então, provavelmente, tá? Então, esse ano aqui, eles estão afinando essa parte do crossplay ainda, tá? E vai demorar um bom tempo, tá? Mas como eles estão agilizando, rapaz? Isso ainda bem, tá? Eu acho que... Será que é meio do ano? Né? O que tá faltando aqui, né? É um celularzinho, né? Eita! Quando se tiver celular, hein? Não sei qual celular vai rodar. Mas, por enquanto, eles não mencionaram nada sobre o celular, tá, gente? Só tem Xbox, Nintendo Switch, o PC e o Playstation, tá? Por enquanto, tá nessa jogabilidade. O legal vai ser assim, ah, eu tô aqui no meu Playstation, tá? Ah, quero ligar o PC e jogar. Aí, jogo lá. Então, você salva tudo lá e de boa, entendeu? Agora, o que vai ser mais cômodo vai ser quando tiver pra celular, né? E você tá na sua casa, que é, poxa, você quer só logar, né? Não quer ligar o PC, nem o console. Só queria entrar lá no meu celular, logar, fazer uma forminha e tal e sair fora. Isso que seria legal, né? Vamos ver, né? Mas tá evoluindo, tá? Tão trabalhando, né? Tá atrasado, mas tão trabalhando. Falou, gente? Deixa o like no vídeo. O link tá aqui embaixo pra vocês lerem. Com mais calma aí. Falou? Até mais. Vamos final de semana com vocês. Até segunda. Valeu, tchau.